O que é 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 o que é? Antes que as amarras sejam mais, quero amar a paz e não armar fuzis, acalmar os ais da dor de cada irmã. Por que estamos aqui? Eu acho que o povo precisa saber. Nós estamos aqui para representar todos aqueles que não podem se manifestar, que não vêm à praça, mas que nós, através das instituições, através das organizações, temos não só o desejo, o amor e a vontade, de representar o vale do javarismo inteiro, porque nós precisamos sim dar apoio ao governo Lula para que ele não sofra as consequências do golpe. Já foram, já fomos ameaçados. Dia 8 de janeiro fica na história do país, porque quebraram, destruíram os poderes da república. Isso é país. Não é fácil a gente falar a palavra, mas é fácil a gente analisar os fatos. Por isso, temos um governo democrata. E quem não teve voto para se eleger, deixe a gente governar. Antes que as amarras sejam mais, quero amar a paz. Hoje é um dia regional de luta em defesa da democracia. É um ato militar em todas as organizações do Vale de Amarim, aqui em Nimueiro, saindo da fabricação, até aqui, a praça do BNB. É importante demais a gente demarcar esse espaço em defesa da democracia. Muitas pessoas correram a vontade de estar com o direito de vir à rua, vir à praça, que nem nós estamos hoje. Então, por isso, é importante que nós estamos aqui hoje com esse ato militar em defesa da democracia. Antes que as amarras sejam mais, quero amar a paz e não armar fuzis, acalmar os ais da dor de cada... Bom dia a todos que estão te assistindo nesse momento, o senhor Mário Chávez, secretário de Mulheres do PT de Nimueiro. Gostaria de registrar a importância desse ato regional que está com o coração hoje aqui em Nimueiro. O pós-eleição, companheiro Cura, é assim, só para fazer uma reflexão. A gente, quando fez a campanha, a gente elezinha muito que nós iríamos levantar o Bolsonaro, mas que o bolsonarismo iria dar um pouco mais de trabalho. E nós vimos o que aconteceu no dia a hoje. Então, isso é um lembrete para os trabalhadores e as trabalhadoras desse país. E nós temos que estar nas ruas, defendendo a democracia, defendendo o direito democrático e popular dado pelo povo de Lula governar esse país. Nesse 4 de fevereiro, a classe trabalhadora do Vale do Jaguaribe veio para as ruas de Nimueiro para defender a democracia, para defender a Constituição de 88, para defender o governo Lula. No dia 8 de janeiro, a gente viu um atentado à nossa Constituição, um atentado ao sistema democrático. E é por isso que a importância de a gente estar na rua hoje, para defender a governabilidade do governo Lula, para defender a classe trabalhadora brasileira, e sobretudo para defender o futuro do nosso país. E é por isso que eu faço um clamor para a nossa juventude, para que a juventude se aproxime da política, se aproxime dos movimentos sociais, para que a gente possa construir 4 anos de um governo democrático, perto do povo, e que acabe com as necessidades do povo brasileiro, sobretudo com a fome que tem assolado o nosso país. Amar a paz e não armar fuzis, acalmar os ar... Bom dia, eu sou Zezo Freitas, sou representante das Mulheres de Confessão em Moeiro, coletivo com os feministas. Doutor da rede, esses tragrados, a gente está saindo do primeiro ato, que a eleição do governo Lula vai dizer que nós estamos fazendo todos os movimentos possíveis, para que nós, que estamos aqui em defesa da classe trabalhadora, nós que entendemos que os nossos direitos precisam ser resgatados, todas as coisas ruins que foram acontecendo no governo Bolsonaro, elas precisam ser repetidas, e isso vai acontecer com a organização dos trabalhadores da rua, por isso que nós estamos aqui para dizer que nós, mulheres organizadas, e nós, trabalhadoras e trabalhadoras, estaremos apostas e alertas, temos alertas para que o governo esteja governando, e que esteja governando para os trabalhadores. em novembro de 2023, os movimentos sociais impopulados, os partidos de esquerda, estão organizando um ato em defesa da democracia. Nós tivemos um evento que colocou sob ameaça as instituições democráticas, que foi a reunião de janeiro, quando economistas, terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF. Na grande liberdade, a democracia vai falar sobre que eles estavam se soltando, que a democracia, ela se compõe não somente do direito das pessoas votarem, mas dos direitos sociais, políticos, dos direitos livres, e tudo isso passa pela garantia das instituições. A garantia da democracia é a garantia que as instituições funcionem para proteger aqueles que mais precisam, aqueles setores da sociedade mais vulnerabilizados. Então, esse ato é um ato, evidentemente, político, mas é um ato que diz respeito aos interesses de toda a classe trabalhadora, de toda a sociedade, porque o regramento que protege, que garante políticas públicas só poderá existir dentro de um Estado democrático. Estamos aqui hoje, em Goiânia do Norte, em defesa pela democracia, em defesa do governo do povo. É um movimento muito simbólico e afirmação da defesa do nosso governo que hoje está completando o mês, porque nós precisamos garantir o Estado democrático de direito, nós precisamos garantir todas as políticas sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país que foram usurpadas nestes últimos quatro anos. E nós temos a consciência de que nós vencemos as eleições nas urnas, mas precisamos vencer definitivamente o bolsonarismo, a direita radical, os extremistas que querem uma baderna, querem destruir e confundir a mente da sociedade brasileira. Por isso, nós estamos aqui hoje, meu doutor Antônio Carlos, que é uma pessoa, ser inscrito ao lado do povo, um exercício digno da minha participação, para o ano de saúde aqui do Vale do Jaguari, trabalho a 5 anos, e juntando a esse movimento para que o Estado democrático de direito e a democracia permaneça livre no nosso país. Antes que as amarras sejam mais, quero amar a paz e não armar fuzis, acalmar os ás da dor de cada irmão. Antes que as amarras sejam mais, quero amar a paz e não armar fuzis,